gente tudo bem aí parte 2 aqui dos brasil tem os produtinhos aqui que a gente acabou recebendo lá de brinde tal e fiz uma comprinha também aqui galera nessa nessa loja aqui nessa loja essa marca aqui o my cosmetics não tem produto não tem um copo canudo um espelhinho oi fofinho e veio sachezinhos para gente testar tá desmaia sem nó rolou da química liso até falar chega e rainha da luzidade nadinha produtos para todo tipo de cabelo e mais meus amores aí numa roleta lá numa roleta não uma um instante da dom dom pé lógico a gente pescava lá gravar uma ficha a gente seguiu eles no instagram pescava lá gravou a ficha a gente era um produtinho daí eu ganhei esse daqui ó para por acetona a gente que ganhou escovo foi muito legal de novo lá na na cabine da felps olha ganhou produtinho lá mesmo mais um maravilha né gente passando no outro stand lá a moça deu pra gente manteiga de cacau do grupo zinzinho nem sei que que é galera esse daqui não sei não na dep mel a gente ganhou isso aqui essa cera de depilação se eu depilatório em pérolas a mostra grátis aqui ó mas não pode até razoável pra usar aí na melis desenvolvido pela empresa rubis a gente ganhou um pincel aí um pincel até que ele é fofinho de bolso que mais amores é coisa hein nessa rebeca aqui ó a gente ganhou eu outra amiga tava lá na fila lá vem um squeeze tá aí um squeeze na nessa marca aqui gente ó ó essa daqui não essa marca aqui deixa eu ver ladies olha aqui que essa cheira misericórdia ficou com medo ó o cara tava esperando eu não sei onde tá sacola preta mas sacola preta desse tecido aqui assim de tnt eu enfiava a mão assim colocava assim lá a galera pegava a gente não tinha nem fila nem nada a gente pegou eu e as meninas lá gente já comecei até a distribuir já dei pra minha amiga fernanda vou distribuir essa parada aí porque não é muita coisa o que mais galera tinha um outro stand lá tava distribuindo essa bolsinha aqui que aqui veio gel pra perfumado palito isso daqui eu já nem sei mais ah uns trocinhos assim lixa de unha aqui dentro amores ah vocês são tudo brinde que você vai passando e o povo vai dando disco de algodão pra você remover a maquiagem esse daqui é um amostra grátis de pó descolorante aqui tudo foi a brinde e amostra grátis ahn esse daqui da CAE do profissional o papel aí é que vem nessa bolsinha aqui tá sachê tem mais sachê aqui tem os sachê da Yamaha que a gente tirava foto lá no stand e ganhava os brindezinhos da Yamaha shampoo liso intenso e máscara de 10 e uma oxigênio da cremosa volume 30 esse daqui também da visete acho que fala gente muita coisa da pratele veio esse daqui esse sachê é sachê nossa me dá conta de usar não esse aqui daí no ar é um corretivo um corretivo cremoso na saída lá de pra quem foi na feira lá fora não era stand nem nada obrigado pela sua presença a manante patrocinou lá a moça me explicou a beauty fair ó e você pegava lá na fila só entrar pegar eles estavam distribuindo assim a rodo peguei esses dois um ó o azul o rosa o preto e galera e esse daqui pra cabelo cacheado todos tem perfume muito bom isso aqui pós química eu nunca usei máscara da manante nunca cheiros são perfeitos vamos ver ganhado né galera que mais garela coisa pra caramba né aí fiz compra mas por que você comprou você ganhou um monte de shampoo e tal e coisa e coisa e tal mas galera galera quem ia resistir ah deixa eu mostrar mais um negócio aqui peraí vou mais uma máscara aqui que a minha coleguinha deu olha jacerola da ruby rose fiz comprinha lá na inor era uns super mega barato olha o que eu comprei por 3,90 enorme de um preço mais ou menos em média a galera falou que tava 14 reais 3,90 cheiro e no ar todo mundo fala muito bem as moças que tem nossa que cheiro bom que tem salão de beleza fala muito bem vou mostrar a motinha ai eu não vou investir né gente eu sou filho de deus também mas isso não é a gente tem que comprar tem não se você quiser eu quis gente isso aqui é muito chimproso tá vendo shampoo coleção flores cerejeira de pimentelão ai flor de cerejeira de pimentelão que espetacular e ai peguei um óleo de coco virgem 9,90 nunca tinha comprado um desse eu tava lá falei vou levar não vou levar vou levar mas vai ser um pouquinho né galera poxa as cabeleireiras estavam levando assim de sacolada de sacos grandes pesados mas quem tem salão de beleza compensa paleta rebocada ai galera gente olha os tributos 8 reais só de tributo gastei 17,70 lá os dois shampoo e o óleo de coco tá bom assim gente agora é hora de guardar essa bagunça aqui eu espero que vocês tenham gostado ai do vídeo se você chegou agora se inscreva no canal eu tô cansada por isso que eu tô com essa cara aqui galera por isso que eu devo ter uma rebocadinha aqui cansa pra caramba né não sei que você vai estar vendo esse vídeo mas tem muito vídeo legal ai no canal eu não sou maquiadora eu sou curiosa mas eu gosto muito de testar produto de cabelo porque eu tenho um mega opa tá embaraçada aqui peraí até passar um desfluidinho aqui ó vamos ver vamos ver nossa gente cheiro de rica isso aqui tem cheiro de rica isso aqui tem cheiro de madame tá e eu sou madame agora pronto acabou o final você tem que ser o que você quer ser espero que vocês tenham gostado do vídeo ganhei bastante coisa bastante mostrinha bastante brigo gente não vai dar conta de usar vences então a gente doa pras primas pras amigas as amigas isso daqui por exemplo pega pote ali de riqueixão eu divido pras amigas testar porque é muita coisa não dá tempo de usar tem umas coisas que eu ganhei de uma amiga aí faz muito tempo aí tem uns que tá quase vencendo já é isso aí daqui a pouco eu volto com mais novidade 2020 palé promete esse ano eu fui na primeira vez na minha vida na Hair Brasil e na Beauty Fair então quando eu cheguei na Beauty Fair já tinha noção mais ou menos das coisas a gente levou cartão de visita com o nosso crachazinho de digital influência a gente podia entrar no espaço que tem lá pros blogueiros pra tomar uma água comer um petisco descansar carregar o celular mas celular não pega porque muita gente no espaço vocês viram o mapa da feira mostrei no primeiro muito grande lugar muito grande você câncer fica um tênis plataforma bem altão bem confortável nos três dias tá encardido nos três dias levei carrinho tá lá no blog da feira um carrinho azul que eu tenho bonitinho mesmo assim ainda vinha com sacola do lado mas esses produtos aqui da que veio da da sala online galera pensa num peso pensa num peso olha pra você ver 600 um litro mais não sei que lá olha quanto peço daqui gente é muita coisa é isso galera aí eu ganhei mais um mais um porque a minha a